A Bande apresenta pra você o São João da Bahia A Bande vem trazendo pra você o express do forró fazendo alegria Anariei, o trevo lá, viva São João, bora a gente aproveitar Parada obrigatória aqui na cidade de Camaçari E vem com a gente porque o Expresso Bande Forró chegou! Aqui na cidade de Camaçari a gente já para por aqui na Praça de Abrantes Já estamos aqui no clima totalmente junino com os festejos, são muitos dias de festa E nós vamos falar com a Secretária de Cultura, Márcia Seja bem-vinda com a nossa Parada do Expresso Bande Forró Praça de Abrantes linda, cidade cinematográfica bem representada E é muito interessante acompanhar todo esse processo, né? Aqui a Promete, a grade de atrações também A Promete demais! Estamos aqui na Praça Abrantes, no Arraiá da Praça Ali tem o nosso coreto, aqui são 40 dias de festa E nós estamos aquecendo para o grande evento tradicional da nossa terra Que é o Camaçari 21, 22 e 23 aqui no Espaço 2000, lá na entrada da cidade Mas aqui nesse espaço da Praça de Abrantes já vem acontecendo várias apresentações com alguns artistas da terra mesmo Sim, aqui são artistas da terra, são trios de sanfoneiro São apresentações de quadrilha, apresentações de fanfarra Porque a cultura de Camaçari, ela é muito entranhada Quem faz fanfarra também faz quadrilha E assim a gente vai montando cada atração específica para cada momento das nossas festas E nesse momento, que é o mês da cultura, né? É um mês importante, é um mês de tradição Então a gente reforça também as trezenas de Santo Antônio Então toda essa decoração aqui também é feita por artistas locais E é isso que a gente valoriza muito na cidade Que é essa possibilidade dos nossos artistas desenvolverem suas ideias Esse ano, por exemplo, a homenagem é a nossa terra Camaçari A gente entende que esse momento do festejo junino nos traz também a questão econômica A gente potencializa também a economia da cidade E se esperado, se são 40 dias de festas, muitos turistas já estão chegando na cidade Muitos turistas estão chegando Nesse momento está acontecendo aqui na Praça ao Lado Que é a Praça 13 de Maio, a Praça do Skate O festival Empreende Caipira Que é um festival realizado por comerciantes locais Lá no Camaforró nós temos a Vila da Cultura É o nosso quarto ano Lá acontece concurso de quadrilha Lá acontece a reunião da família com a meninada E tem o forrozinho Pé de Serra E nós temos a apresentação de Bumba Meu Boi Lá fazemos também exposições Para resgatar e homenagear aqueles mestres que já se foram Então estamos muito felizes de poder fazer um grande evento Com atrações que vêm de fora Com as belezas que temos aqui dentro E com essa força e essa união Que só o mês de junho consegue fazer E que coisa linda, né? É o mês do forró É o mês da cultura E está aí essa justa homenagem A valorização da cultura aqui Da cidade de Camaçari Que é logo pertinho de você E você é convidado para participar dessa festa E aí Se inscreva no canal A família Expresso Bande Forró cresceu Éramos um trio de forrozeiro Agora somos uma banda E quando a gente para é assim, olha É alegria, é diversão É a tradição do São João da Bahia E Tubarão, ele está estreando com a banda Tubarão como está sendo, está vivendo esse momento É maravilhoso, energia maravilhosa Chegar nas cidades e conhecer pessoas Conhecer essa maravilha que é a energia das pessoas De cada lugar, um pouco de cada coisa E a gente vai misturando tudo, é gostoso demais Falar e misturar tudo Parada do Expresso Bande Sem aquele forrozinho, não rola E a gente tem aqui, coitadinho Que foi abandonado, é isso É o noivo que casou no dia 13 No dia de Santo Antônio Está aqui abandonado E eu já vou convidá-lo aqui O senhor foi abandonado? Fui sim, abandonadão Foi traído? Foi traídão, agora estou assim, apaixonado Está apaixonado? Estou Por quem? Pela noiva, mas agora estou procurando outra Serve uma mel? E tem toda, vai ser meu mel daqui para frente É de mel que a gente vai Vamos dançar um forrozinho É o som da banda Expresso Bande Forró A gente conseguiu reunir aqui o empreendedorismo local Os agricultores da agricultura familiar As pessoas de artesanatos E vendas normais, comerciante A gente tem limpeza também aqui A gente tem beleza, a gente tem saúde Conseguimos reunir vários empreendedores Em um só local São dois dias Onde vários expositores estão aqui Teremos 100 expositores E teremos muita música Muita comida junina Muito festival Muita coisa boa Para alavancar o empreendedorismo da cidade E vender Estamos aqui para fazer negócio Business Estamos fazendo negócio A gente está fazendo esse evento Para poder fomentar o comércio Animar o comércio Tirar as pessoas de casa Teve covid aí Todo mundo ainda escondidinho Então a gente está movimentando Então a gente chamou o empresariado Junto com a associação comercial Fizemos esse evento Teve o casamento da noiva Dos noivos Fizemos uma caminhada hoje Dentro do centro da cidade Para que as pessoas saiam Elas vêm para a rua A gente precisa gerar emprego Gerar renda no nosso município Que é a quinta cidade Que mais produz Que mais tem condições Na região metropolitana Bahia Então nós estamos sempre fazendo Esse movimento Para a gente aquecer o comércio E ação do novinho Corre por baseio Corre por baseio Corre por baseio O rio do baseio Descobre por baseio Corre 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 por baseio Com ligatura, viu? A ver é o meu rapinho Não tem minha espada Que é feita e foi A saia da queja da sua E eu vou continuar E a porta com a pataraça Música Eu confiei em casa do caminho do rio Saí ao lado do lado e a caminha Eu ia dizer que eu vou me ajudar Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Eu venho de acertar, eu ia pegar o ponto Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Eu venho de acertar, eu vou te ajudar Eu conheço em cada perna que ligo Adelar eu avarou, a sua nova senhora E esse que caiu num cadete E o c algún p rush desde onde eu devr device Eu não te ajudar mais do que eu vim Eu não quero ser травån Eu vou até o redemption Eu vou me ajudar, eu voy me ajudar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho